Hello, eu sou a Joana Pérez e sejam bem-vindos a mais um Blind React. Por aqui, a produção dá-nos coisas enquanto estamos de olhos vendados e nós temos de adivinhar o que são. Então, e queres já colocar a venda? Por mim, é o mais tarde possível. Então, podemos tirar a venda ou pedir uma pista, mas aí ganhamos menos pontos. E não queremos isso. Tentamos, não é? Estamos aqui a caixas das dicas, sentadas a ajudar. Não. Não? De tudo. Eu acho que isto tudo é muito injusto porque, primeiro, o Bernardo é o senhor da tecnologia. E ele está à tua frente neste momento. E está à minha frente e eu acho que vocês beneficiam o Bernardo. Não, nunca. O jogo está sujo, há aqui preferências da produção, mas tudo bem, eu estou habituada e eu vou encarar isto como uma pessoa adulta que sou. Não, Joana, eu acho que hoje sais daqui à frente do Bernardo. Pois está bem. E assim que ele faça a próxima ronda, não é? Eu vou estar sempre em vantagem porque sou sempre a primeira, não é? Preciso mais de confiança, mesmo que seja assim um bocadinho falsa. É! Para o Valeria. Se estou preparada, não. Mas vamos a isto. Vou aqui colocar a minha venda e vamos ver o que é que a produção preparou para mim. Ok, não vejo nada. Tem pelo. Ah, isto é um arranhador para as gatas, não é? Está certo! Vá, pronto, esta foi dada, não é? Tira a venda ou não vale a pena? Tira, tira. Então já adivinhaste? Olha, é fofinho. Posso levar para as minhas? Claro que sim. Eu acho que um e a dois vão gostar imenso. Neste momento estás quase, quase à frente do Bernardo. Já tens oito pontos. Nice! Nice! Ok, outra vez, bora lá. Acho que esta é a parte que eu gosto menos, é pôr a venda. Isto não dá jeito nenhum. Estraga-me o penteado, pá. Estás pronta? Sim. O cabelo está bom, está ótimo, perfeito. Não sabes, não é? Não sei. Pois. Então vê lá se adivinhas este. Isto é uma coisa para fazer massagens nas costas. Não é? Eu não estou chocada. É, não é? É que eu por acaso queria comprar uma coisa destas. É exatamente isso, Xbena. Oficialmente à frente do Bernardo. Se calhar em vez do arranhador levo isto, posso? Sim, porque isso aí tu consegues usar em qualquer lado. Portanto, podes levar para casa ou podes já usar no carro. Vamos lá, já que estou numa onda de sorte. Estás mais confiante? Sim, agora sim. Isto aqui é pequenino, preciso que estiques as mãos. Não assim, como se fosse... Exatamente. Isto é um tamagoshi. Tenho certeza? Ah pá, sim, até tenho aqui aquele coisinho e tudo. Queres tirar a venda para confirmar? Sim. Se eu estiver errado não ganho pontos nuns, não é? Correto. Mas sim, sim. Tamagoshi. Testezinha absoluta? Sim. Até que sabes. Posso? Podes. Opa, hoje é só coisas que eu gostava de ter. Fazer com mais influencers. Está focado? Está focado. Pronto. Comprei o meu na Vorten. Também encontram em vorten.pt. Podem usar o meu código, joana20. Acabaste de inventar um código. Mas por acaso podia ter um código da Vorten. Vocês lembram-se da minha história trágica com o tamagoshi, não é? Eu ia para a escola, pedi à minha irmã para tomar conta do meu tamagoshi. E ela assim, senhor. E deixou cair. E uma pessoa com uma cadeira de rodas passou por cima e atropelou fisicamente. Ele fisicamente morreu. Não morreu no jogo. Não fui eu. Está bem, Joana. Não vou acreditar. Mas sabes que o Bernardo também tem histórias trágicas com o tamagoshi. Eu acho que é geral. Fazemos assim. Comprometes-te a levá-lo para casa com a garantia de que ele fica vivo até ao próximo episódio. Ah, sim. Ok. Vou levá-lo para casa. Vou tomar conta dele. E entretanto, passamos ao próximo. Bora. Estás pronta? Olha. Então, Joana. Tenho uma dica para ti que é gratuita. Não perdi os pontos. O produto está dentro desse charro. Ahá. São esponjas de maquilhagem. Morreu. Acho que é interessante o tamagoshi disso. Que está certo. Acertei todas as horas. Acertei todas. Acertei todas. E está há muito jeito. A sério. E esta marca é boa. A questão aqui é quantas esponjas é que a Joana Pérez precisa? Muitas. Porque eu uso uma vez, ponho para lavar. É como os pincéis. Tem que ter vários. Mas tenho-te a dizer que neste episódio ganhaste 17 pontos. Gosto como começaste a celebrar antes de eu dizer. Já sabias o que é que vinha aí. Eu acho que vocês beneficiam o Bernardo. O jogo está sujo. O Bernardo no próximo episódio não pede pista nenhuma. Nem tira a venda. Eu não sei. É uma pessoa... Até os relógios avariados estão certos duas vezes por dia, não é? Que poeta! Já. Não, alguma vez na vida eu tenho de ganhar alguma coisa, não é? Isto não pode ser só perder. Bom, foi o Blind React de hoje. Acho que me saí mais ou menos bem. Acertei todas à primeira. Portanto, Bernardo, vamos ver se consegues bater esta. Quanto a mim, vou levar este menino para casa e prometo que vou mantê-lo vivo. Será? Claro. Até à próxima!